Saudações terráqueos, eu sou Wesley Andrade e você está no canal ETS etc, seja bem-vindo. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje, se liguem aí, foi gravado em 24 de julho de 2017, às 18 horas, 8 minutos e 11 segundos, você vai ver um charuto passar no alto, no canto superior direito aí, passar rapidamente, entrar nas nuvens e passar lá no fundo, em meio às nuvens. Se liguem quando o cronômetro aí abaixo estiver em 18, 08 e 11, agora. Vou voltar um pouquinho para vocês verem de novo. Só um minutinho. Ó, 18, 08 e 11, o objeto vai passar lá no alto, à direita, agora. Muitos podem pensar que é apenas um inseto, né, passando ali próximo à câmera. Mas vocês vão ver em detalhes o formato cilíndrico, vê que ele passa por cima da casa e depois ele entra na nuvem e passa um pouco mais lento lá em meio às nuvens, graças ao zoom e aos filtros que eu coloquei para vocês verem. Essa gravação foi feita por uma câmera de segurança em Chino Valley, nos Estados Unidos. Dei uma olhada agora em detalhes, o objeto entrando nas nuvens e passando um pouco mais lento lá adiante ao sair da nuvem. Olha aqui, observa agora. Esse vídeo, para mim, é uma grande evidência do fenômeno UFO e da presença desses objetos cilíndricos em forma de charuto visitando a Terra. Olha como o objeto adentrar a nuvem, olha como o objeto vai adentrar a nuvem, olha como ele adentra a nuvem. Sai de dentro da nuvem e passa por trás da árvore. Olha a velocidade desse objeto, né, pelas leis da física a gente sabe que quanto mais longe o objeto está do observador, mais ele parece estar se movimentando lentamente. E olha a distância dessas nuvens e como ele passa rápido. Atravessando por trás da árvore. Observe aí com filtros. Foi difícil captar ele passando lá no fundo, mas com os filtros dá para ver que ele passa, ele sai das nuvens e passa atrás dos arbustos, das árvores. Observe novamente. Observe novamente. Objeto aparentemente cilíndrico, né, um charuto. Um charuto enorme. Enorme, pelas proporções aí de distância da nuvem. Esse objeto é muito grande. Provavelmente uma nave-mãe. Olha como ele passa aí no fundo. Novamente, com câmera lenta e com zoom. Agora com o efeito negativo, né, de cores invertidas. Sutilmente dá para ver ele passar bem lá no fundo e numa velocidade muito rápida aqui, porque está em câmera lenta, viu pessoal? Mas vocês viram, né, no vídeo em velocidade normal, como ele passa rápido, mesmo estando a uma distância muito grande da câmera. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Mais uma evidência do fenômeno UFO e desses objetos cilíndricos que nos visitam. Escrevam, ativem o sininho, compartilhem e deixem seu comentário, quero saber a sua opinião. Um abraço e até mais.